Como é o presidente, relembrando, presidente Bossa Nova. Ser o presidente do Brasil, voar da velha capa e pra Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao rio, voar, voar, voar. É a música que estourou. Hoje, dia 26 de março de 2023, o Brasil acordou com a notícia de mais uma perda cultural bastante grande. O cantor e compositor Juca Chaves faleceu na manhã de hoje. O Juca Chaves sofria já há algum tempo de um mal de Alzheimer. E por mais que ele não tenha participado da Jovem Guarda, ele é um artista que se notabilizou naquela época da Jovem Guarda, final dos anos 60 e por aí vai, e fez uma série de obras culturais tanto no Brasil como no exterior, em Portugal, na Itália e em outros países da Europa. O Miguel Vaccaro Neto, que era um apresentador muito importante daqueles anos 60, ele, antes de falecer, me cedeu todo um acervo de programas que ele fez com artistas do passado, e a gente digitalizou na época pra ele todos esses programas, né? E eu tenho o prazer de mostrar agora uma entrevista, um trecho de uma entrevista, que o Miguel Vaccaro fez com o Juca Chaves, se eu não me engano em 2007 ou em 2008. Você falou em pé. Essa sua maneira de descalçar. Começou quando eu cantei a primeira vez com o Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República. Que aliás, você fez uma música que estourou no país todo. Foi o país todo. O presidente de Bossa Nova. Foi até, eu não sou Bossa Nova, nunca fui, dizia que eu não era, mas as minhas atitudes, ser diferente, com calças de flor, cabelo comprido, sempre agressivo. Mas você fazia muita musculação, eu lembro que você era... Não, eu lutava judô, desde menino, desde sete anos e meio eu sou judoca. Então eu gostava, eu sempre gostei de luta, fazia natação, faço, hein? Tênis. Só não jogo golfe hoje, porque... Eu vou contar um negócio pra você. Acertar um buraco já é difícil? Imagine 18 buracos. Isso é esporte pra jovem. Você ia dizendo do pé. Do pé. E eu cantei pro Juscelino, escalço, porque eu já cantava escalço no clube. Aí... Que clube era? Pinheiros. Ah, do Pinheiros, eu sou só filho lá. Apesar de ser São Paulino, eu frequentava o Pinheiros. Nem fale do São Paulo agora. Não, o São Paulo era longe, agora ficou um clubão. Dos cartolas, dos dirigentes. Não é só cartola também, é aquele negócio de pressão que tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Eu não acho, acho que ser vice é melhor. Vice-presidente é melhor que ser presidente. Por exemplo, a gente sabe o que o Lula faz, mas a gente não sabe o que faz o vice. Que sorte a dele. Eu só soube que ele foi no hospital três vezes. Bom, por isso que quando vocês votarem em mim, não votem em mim pra presidente do Brasil. Eu não quero, eu quero ser vice-presidente. O Papa é vicedio em terra. Não é uma condição muito melhor do que Deus? Você vê que Deus só deve receber todos os dias bilhões de pessoas reclamando, pedindo, reclamando, pedindo, 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 reclamando, reclamando, pedindo. O Papa não. Só recebe, não se envolve com nada. Faz ele o sinal da cruz daquela forma alemã que ele tinha. Já viu, não é? Ele faz assim, não é? E as coisas sossegadas. Você vice é ótimo, até na cama. O marido sempre perde, o amante é sempre melhor, já percebeu? Mas em seguida ele vai contar por que os pés descalços. Paulo, voltamos em seguida com Juca Chaves, que aliás não é Juca, é Jurandir. Com perdão da má palavra, Jurandir. Jurandir. Mas eu não tenho culpa. Minha mãe que achava que eu ia ser um goleiro alto. Muito bem. Juca Chaves, Jurandir. Com os pés descalços sempre. Você sempre atuou com os pés descalços. Quando eu toco, muita gente fala lá no ar. O Juca anda descalço. Não ando. Eu tomo banho, faço amor e canto com o pé descalço. O resto eu ponho sapato. Porque ele não tem nada a ver com os indianos, né? Não. Eu gosto. Ainda mais que eu moro na Bahia há 26 anos, lá eu ando de pés descalços. O tempo todo. Bom, diz que pisando em terra mesmo é muito bom para a saúde, né? Dizem que sim. E a energia também que você recebe da terra. A energia eu não sei, mas que pode pegar pé de atleta. E pé de atleta tem cura. Cabeça não. Agora, o Jurandir. Sim. O Jurandir é o nosso grande Vacaro Neto. Sabe que você é querido. Quantas vezes eu encontro o pessoal da nossa idade, né? É 36, 37, né? É por aí. Vitina a Cuestra. E a gente fica lembrando os bons tempos de São Paulo que tudo era mais calmo. Então, quando veio até um prefeito, Figueiredo Ferraz, falou, São Paulo tem que parar. E o slogan de São Paulo é São Paulo não pode parar. Tá lembrado? Se tivessem ouvido isso, São Paulo estaria hoje com 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Ótimo. E seria uma grande cidade. Hoje é uma péssima cidade o que tem. Muita gente. Muito caro. Móvel. E pouca educação. Na rua você vê muito isso. Passos motoqueiros. Pela direita, pela esquerda, pelo centro, por cima e por baixo. E xingam ainda você. Além de quebrar a retrovisão. Não, eles quebram o espelhinho. Fazem o diabo. Basta vir uma lei que tem nos Estados Unidos. A motocicleta é um automóvel. Se passar pela direita ou pela esquerda de um automóvel, sem autorização do carro, como um outro carro, é preso o seu veículo. E o cara é preso. Acabou. Ninguém passa lá. Motoqueiro nos Estados Unidos anda atrás dos carros. É, mas aqui eu acho que seria muito difícil controlar isso. Controlar porque deixaram assim. É como ladrão. Deixam, soltam, chega no fim do ano, dão prêmios, eles fogem, 80% rouba. Teve um que saiu, mal saiu, roubou o carro do delegado. Quer dizer, a turma aqui abusa porque a lei não é cumprida. Se fosse cumprida, se fosse cumprida, eles nem saíam. É. Sabe? É o problema. Outra coisa, não se pode deixar um preso dentro de uma cela com mais outros 50 presos, onde só cabe quatro. Isso provoca uma vontade de fugir. Põe para trabalhar. Trabalhar não faz mal. Uma refeição por dia. O pobre brasileiro come uma refeição por dia. Ainda paga imposto de renda para o governo. Por que o cara tem que ficar de graça, ainda ganhar e ganhar quatro refeições por dia? Esse é o polêmico, o Juca também, né? Aliás, Jurandir... Jurandir. Qual é o seu nome? Não, meu nome é Jurandir C. Chaves. Meu pai era José Tchatches. Quando ele se naturalizou brasileiro, ele é judeu austríaco, ele virou José Tchatches Chaves. Eu já fiquei Jurandir C. Que é muito complicado o Tchatches. Mas comecei a falar que eu era Tchatches, primeiro quando o judeu te impõe a dizer isso. Você não precisa dizer que você é judeu, os outros já te cobram. Quando você é famoso. Quando você é devedor, não. Aí, eu fiquei... Tchatches era um pessoal de uma cidade chamada Tchernowitz. Essa cidade, que era Áustria, hoje já é Ucrânia, é a cidade chamada... Não, onde houve um acidente nuclear? Não, não. Aquela é na Rússia. Tchernobyl. É, aquela é Tchernobyl. Mas ali, Tchernowitz era uma cidade dos prêmios nobres. É a cidade onde tem três vencedores do prêmio Nobel. Dois de física, um de literatura. Adivinha o sobrenome deles. Tchatches. Ah, é? São três tchatches. Um deve ser meu parente. Eu procurei saber, andei telefonando, mas quando souberam que era isso, também foram ver quem era o parente do Brasil, achavam que eu era mais rico do que eles. Eu desisti, não falei nada. Agora, Jurandir. Jurandir. Jurandir, minha mãe achava que eu ia ser um índio alto, bonito, assim como o personagem Jurandir. O que veio trazido pela luz do céu. Roman Siracema de Zé de Alencar. Minha mãe... A mãe é mãe, né? Sempre acha que o filho vai ser maravilhoso. É tanto que quando... Por isso que a mãe não deve ter preconceitos. E a mãe brasileira tem preconceitos. Você vê, é numa adoção. Nós adotamos duas negras, que é o que tem de melhor no Brasil, é a nossa raça. Raça brasileira perfeita. Aliás, o primeiro homem do mundo foi negro. E a Bíblia já dizia, Deus criou o homem na sua imagem e semelhança. Se o primeiro homem já está provado que era negro, e psofato, num sofismo, Deus era negro. Quem rezou por um Deus branco, não vai para o céu. Que coisa, né? Você é católico? É horrível. Não, não. Eu só não quero ir para o céu. Porque no céu, primeiro, todos vão. Deve ser uma população desgraçada de almas. Segundo, tem 15 mil virgens com harpa. Em 15 mil virgens tocando harpa, uma é paraguaia. Já pensou passar uma eternidade ouvindo harpa paraguaia? Terceiro, virgem tem asa. Eu sou alérgico a pelo de asa de virgem. Então, iria ser um problema, porque cada beijo que eu fosse dar, entrava o pelo da asa no meu nariz, e eu espirraria a eternidade inteira. É horrível também você ficar vendo um espirro no céu permanente. Eu não vou para o céu. Nós, Menestréis, temos uma sala especial. Não sei aonde. Menestréis. Menestréis é um maldito. Por que Menestréis é um maldito? Quando me chamavam Menestréis, quem me deu esse título foi o Flávio Alcaraz Gomes, que é o maior, parece, dizem, o maior repórter de televisão e rádio que o Brasil já teve. Ele é da Zero Hora de Porto Alegre, era da Guaíba, famosa Rádio Guaíba. Ele participou de três guerras como repórter. Nenhum outro repórter brasileiro fez isso. E quando eu cheguei lá, me apresentei ao Flávio, falei, eu sou um trovador. Ele falou, não, tu és um Menestréis. E ficou o Menestréis. E aí foi ficando, Menestréis, Menestréis do Brasil. Quando eu fui para Portugal, que fui mandado embora, os estudantes lá me chamavam de um Menestréis maldito. E ficou o Menestréis maldito em Portugal. Juca, as pessoas querem ouvir também músicas. Eu lembro, assim, Ana Maria, foi a primeira modinha de sucesso. Na Lameda da Poesia, era assim. Na Lameda da Poesia, chora rimas, ou no ar. Uma madrugada, Ana Maria, sonha sonhos, cor do mar. Por quem sonha, Ana Maria, esta noite de luar. Era uma modinha. Mas não era para nenhuma namorada. Ana Maria, Ana Maria Guedes, foi uma moça mais bonita do clube. Eu fiz 14 ou 15 modinhas para ela. Mas a que se consagrou foi essa. Ouça o que eu digo, o meu castigo, tive o sol por te adorar. Menina, eu só te imploro, o que hoje eu choro são preces do coração que só pecou por soluçar. Por ti, menina, que eu amo tanto, porque em meu pranto de tombar quase secou. Quisera ouvir-te um dia, flor, dizer meu te amo, amor, como jamais nunca se amou, mas que tristeza. E vai. Eu gostava de modinha. Eu venho impondo a modinha, que é a verdadeira música brasileira. Só agora reconhecido pelos críticos como a mais importante música brasileira. Luiz Américo Lisboa, talvez o mais importante crítico de música, que entende de música popular brasileira, lá da Bahia. Ele tem a maior coleção de música no Brasil. Ele é baiano, tá? Do interior da Bahia. Eu li alguns de seus compêndios. É um cara incrível, historiador. E ele cita a modinha que veio em 1745, com a corte portuguesa. Portanto, é uma música erudita. Então, você quando canta... Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Isso é uma modinha. Tão longe de mim, distante, onde irá, onde irá teu pensamento. Carlos Gomes. Modinha de quem sabe a modinha mais bonita que nós temos. E muitas modinhas. Eu, quando fui para o Rio de Janeiro, tinha 17 anos, me levaram ao Rio para conhecer o poder da música brasileira. Lá na época, que era num bar que se encontravam. Não era garota de Ipanema, mas tudo é mentira. Era Calypso, no Ipanema. Lá ficavam. Ficou uma vez ou outra Vinícius, que mal ia para o Rio, que morava na França. Ia Tom Jobim, que era um garotão bonito. Lúcio Rangel, que era na época o maior crítico do Brasil de música. Lamartine Babo. O Stanislau Ponte Preta. Sérgio Porto. E eu fui lá chamado para tocar minhas modinhas. Quando acabei de tocar umas 10 modinhas e mais a sátira do presidente Bossa Nova, o Lúcio Rangel propôs finalmente um verdadeiro nome da música popular brasileira, autêntica. Ainda mais fazendo sátira que até hoje ninguém tinha feito. Havia a ironia musical de Noel, que é maravilhosa. Como samba de ironia, é o melhor que o Brasil já tem. Mas sátira política não tinha musical. Tinha com Gregório de Matos. E foi gozado que os três gostaram de mim. Tanto Jobim, como Vinícius, como Lúcio Rangel e até o Lamartine Babo, que fez uma música para mim. Na época que ele fazia. Minha homenagem desta passagem Para você que tem um QOJC Esta modinha já mofadinha Lembro os saraus que minha avó dava ao dançar Valsas de estraus com meu nariz Pouco nasal Pouco sensual O violão ao ombro eu toco mal Porque sonhar-se Ana Maria Sonha sonho Sonhos bons Ao presidente Bossa Nova Das canções Interjeições Isso foi feito pelo Lamartine Pelo Lamartine gravado até num disco que eu tenho Logo no começo E aí quando eu vinha de São Paulo Eu já vinha com uma bagagem muito grande Os cariocas não me receberam bem Apesar que eu sou carioca Por quê? Porque lá havia já iniciado Começando a iniciar o movimento O movimento começou depois que eu já tinha Foi o movimento da Bossa Nova Eu era amigo do Lira De todos sabiam que eu não tinha nada a ver Que meu samba é o quadradão O verdadeiro Bossa Nova é maravilhoso Mas não tem nada com a música brasileira É o movimento de música de Jobim Como é o presidente Relembrando o presidente Bossa Nova Bossa Nova Mesmo é ser presidente Desta terra descoberta por Cabral Para tanto basta ser tão simplesmente Simpático, risonho original Depois desfrutar da maravilha De ser o presidente do Brasil Voar da velha capa e pra Brasília Ver alvorada e voar de volta ao rio Voar, voar, voar É a música que estourou Como a música ficou dois anos na época As músicas ficavam muito tempo A música de Caymmi Eu vou pra Maracan, Angalha Ficou três anos de sucesso E essa música ficou um ano de sucesso Com isso eu fiquei sendo chamado O rei da Bossa Nova E não era E quanto mais eu dizia que eu não era Mais diziam que eu era Por causa da maneira de se vestir Da maneira da calça de flor Cabelo comprido As situações que agrediam A defesa ao artista Que eu sempre fiz Que o artista não tem que entrar Pela porta dos fundos Das casas de famílias Que o artista é importante E não o público Não suporta essa falsidade Você, público É a pessoa mais importante do teatro Então por que que ele paga? Se o público fosse o mais importante O artista pagava pra ele Mas é gozado Isso é aquela famosa demagogia do artista Que no fundo é um hipócrita Todo artista é vaidoso E todo artista é canalha Ele vai pra fora, volta Se curva, agradece Por que que ele faz isso? É humilde? Não é É porque ele recebe o aplauso Quanto mais ele vai pra fora e volta E se curva Mais ele recebe o aplauso Eu duvido E agora o brasileiro Pregou esse péssimo hábito De levantar Qualquer coisa Levanta e aplaude Levanta e aplaude Não Na Europa pra levantar É raríssimo Mas por isso que tem valor Por isso que eu digo Que eu sou um artista que tem o valor Que o público me aplaude sentado Que hoje ninguém é aplaudido sentado Mas é muito gozado isso E você vê que tem artista Até que ele aplaude o público Esse é o demagogo maior Porém é tudo divertido Eu fazia campanhas pro artista certinho Num i de smoking Na cara do granfiro Que dizia Senhor vai ter um prato de comida Pro senhor Se me fizeram no Rio Quando eu fui na casa do homem Mais rico do Rio de Janeiro Silveirinha Dono Tecido Bangu Era garoto Tinha 21 anos Começando a carreira no Rio Ele me chama pra fazer um show Me manda botar a smoking Quando eu cheguei lá Eu fui tirando Eu vi que todo mundo tava esporte Eu tirei o smoking Ele falou Senhor canta e vai embora Quando eu tava saindo Eu falei Quer receber? Eu falei Claro que eu quero O senhor me pagava Era 4.500 cruzeiros Eu peguei o dinheiro E contei Ele falou Não precisa contar não Ah precisa Sua fama já é conhecida Aí ficou aquele branco O Ibrahim até deu uma cacetada em mim Foi ótimo O Ibrahim falou O senhor pode comer na cozinha Se o senhor quiser Eu falei Seu cozinheiro é francês Porque comida de carioca é mal feita Eu na casa do papai Que é austríaco O cozinheiro é pura casa É francês Você acha que eu vou comer Numa casa carioca Onde o cozinheiro É do morro O senhor vê aí a posição Eu não como Se o senhor chamar o cozinheiro francês Eu como Se quiser que eu coma Aqui pague Juca Chaves É a personalidade de hoje No programa Você fez Lógica Lógica Mas não Eu acho que você fez Uma música dedicada Ao presidente do Brasil A todos A todos? Todos os presidentes Desde Primeiro Pra minha carreira Que foi Juscelino Kubitschek Eu fiz presidente Bassanove Mais quatro Depois dei o segundo Depois veio o Jango O Jânio O do Jango ficou famosa Uma delas Que foi Dona Maria Tereza Diga-se O Jango Goulart Que a vida está uma tristeza Que a fome está de amargar Que o povo necessitado Precisa um salário novo Mais alto pro deputado Mais alto pro nosso povo E tem a música Que me deu O motivo pra viajar Pra Europa Naquele período Que foi Da Brasil já vai a guerra Comprou um porta-aviões Com viva pra Inglaterra De 82 bilhões Mas que ladrões Parará Fiz aí de todos Passei pelos militares todos Fui fazendo Fui fazendo Até chegar No Sarney Que tem quatro ou cinco Pra eles gozadíssimas E depois Deixa eu ver Deixa eu ver um troço Um trecho Do Sarney Do Sarney Sarney É Adeus Adeus Velha República do João Começamos A nova tal e qual Banquete Milionário Com Scott Camarão O patriotismo Acaba Quando o uísque É nacional O povão Está perto inteiro Chora Da desgraça Do nosso presidente Mas ninguém chorou Até agora Que demora Do nosso Brasilzinho Tão doente Isso quando o Sarney Quando o Tancredo Teve O seu problema Que eu cantava Já a morte dele Que eu dizia Do Sarney Do Tancredo Neves Meu Deus Como é que era Era De cima do túnel Não passou De cima Contra a mão Como é que era Do Sarney Não passou Decepção Isso era do É do Sarney Não passou Decepção De uma moto Maranhense Contra a mão Do Sarney Era assim É Há mais de Há mais de Meio século Há mais de Meio século No mundo equilibrado Ou morre Ou sai tombado Patrimônio nacional Canta Fafá Um dó de peito Sai E o Milton Nascimento Diz Uai Isso de cantar A morte dele Antecipadamente Fez com que eu fizesse O programa da Hebe E que ela falou Como é que você adivinha Aí surgiu o Esdrubes Porque o grande mestre Esdrubes Quando eu usei tudo de nome Esdrubes 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 Me disse um dia Que isto vai acontecer A gente telefonava lá pra casa Muitas pessoas E diziam Juca Minha filha está com lumbago Vem curar ela aqui Sabe Eu virei milagroso Falei Eu não curo coisas Só quem cura É médico Os milagres Nascem dos médicos E morrem ali Não creio em outros milagres Só um milagre É medicina Acreditem nisso Tanto que os milagreiros E milagrosos E aqueles que acreditam Quando aperta E sabe que vão morrer Chama o médico Porque quando já chama o padre Já foi Mas e a música Pro presidente atual? Do Lula Ah Brilha a estrela de Lula E ele passa De simples operário A presidente É o estilingue Que virou vidraça Que estilhaça com os impostos Sobre a gente Lula é a última esperança De um milagre Que não mais ocorre É que no Brasil Quem espera Nunca alcança E a esperança É a única que morre Lula é a última que vai ter Lula é a única que vai ser 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 Acordou com as do PT Pra cada desempregado Um emprego prometeu E cumpriu Homem honrado O primeiro foi o seu Tem um pedaço da música do Lula Que chama-se E o rei está nu E você teve algum problema com essa música? Olha, nenhuma música que eu fiz até hoje Deu problema com os satirizados Sempre com aqueles que querem ser mais realistas que os reis É o ajudante É como numa empresa É o diretor de marketing que não entende nada E quer definir pelo patrão Sempre foi assim Me lembro que o Juscelino Kubitschek O secretário dele, Geraldo Carneiro Era poeta da corte Ele não quis que eu fosse Aí eu fiz um soneto Para ele São Paulo 2 de julho Cordialmente Venho propor simpática excelência O nosso encontro no maior urgência No palácio em Brasília Anteriormente Já propus ao Carneiro Seu servente Que também sendo autor por coincidência Não me levou temendo a concorrência Mas eu nunca desisto, presidente E a mal da oposição que me recusa Eu quero e vou cantar lá na alvorada Modinhas que inspirou minha linda musa E após satirizar toda essa gente Que anda por bananal muito difusa A cata de um cartório de presente E fui Tendo aí depois a musicalmente que dizia Sendo amigo dedicado Do ministro da fazenda Pretendo ser nomeado Fiscal de imposto de renda Vou mudar o meu destino Mudando de capital Isso, as músicas iam sendo feitas de sátira Houve uma que foi proibida Novamente proibida Eu fui preso pela primeira vez Depois pela segunda vez Quando eu desacatei a censura e cantei Uma terceira vez aqui em São Paulo Que música? Foi Caxinho Obrigado A mediocridade é um fato consumado Na sociedade onde o ar é depravado Marido rico, burguesão despreocupado Que foi casado com mulher burra mais bela O filho dela é político ou tarado Caixinha, obrigado E era bem forte Mas aí proibiram Eu ganhei no mandato de segurança Como ganhei de quase todas Umas ficaram proibidas Todas impetravam no mandato de segurança Eu impetrava em quase todas Ganhei muitas Ganhei mais de 20 E perdi umas 15 Das 70 e tantas que foram pra censura Eu me lembro de enfrentar em vários censores Mas ganhava nos mandatos de segurança Encontrava juízes Condescendentes Que me ajudavam nisso Houve um da porta-aviões Por exemplo Da Almada Era um juiz carioca Que escreveu Porque a marinha argumentou Que o garoto está tentando afundar O nosso vaso de guerra Que era o porta-aviões E ele disse Se um menino De 20 anos Tem o poder de afundar O maior vaso de guerra brasileiro Que é o porta-aviões O A11 Então a gente precisa dispensar o A11 E contratar o garoto Pra defender o Brasil Foi ótimo Ganhei o processo E isso criou uma ira Por isso é que eu saí do Brasil Lembra das músicas? Brasil já vai à guerra Comprou porta-aviões Com viva pra Inglaterra De 82 milhões Ah, mas que ladrões Parará Parará E essa música Cresceu Foi aí que Os problemas começaram Essa, mais uma outra Mais contrabando de café Que jogava um homem da alta sociedade brasileira No escândalo Tudo da família Lupion Lá do Paraná Então era divertido Satirizar toda essa gente É, e isso trouxe problemas a você Logicamente São problemas que me ajudaram Porque como eu era Livre, desimpedido Eu fui pra Europa Lá fiquei meus Sete anos seguidos Isso me ajudou muito Na própria carreira No meu profissionalismo Aprendi a ser pontual Aprendi Ser Na carreira Porque o brasileiro fala Eu sou profissional Estreia um teatro E atrasa 20 minutos Mas que profissional? O profissional Não adianta dizer Eu sou profissional Tem que ser profissional O único profissional Não é estar profissional A única profissão Que evoluiu no Brasil Foi a profissão De prostituta Elas evoluíram Elas sabem o métier delas Sabem trabalhar Não dão trabalho Sabem se comportar Até Na maneira como elas falam sempre Se defendendo Uma maneira de saúde Se protegem Eu não entendo É uma profissão Que vai Ainda a pessoa é contra A prostituição existe Desde que as mulheres Querem se vender Como em muitos lugares É o homem que se vende Como nós artistas Os vendemos muitas vezes Por vaidades Por vaidades Então eu acho Que a prostituição Já está dentro Do ser humano Muitos dizem que não É que não deram-lhe O preço exato Cabral que o diga Cabral? É a época do Cabral As índias Olha, digo mais Pedro Álvares De Gouveia Cabral Não era Cabral Era Gouveia Ele era o décimo segundo filho Jamais poderia Ter o nome da família Porque o pai só dava O nome da família Ao primogênito Mas com questões Do descobrimento Foi útil a família Se chamar Cabral E sabe como é que foi A história que aconteceu? Só contava num show Pedro Álvares Foi a Dom Manuel O conquistador E disse Manela Eu cá preciso De umas treze Navesitas Quinhentas mil coroas Vinte portuguesinhas Putas Bom viajar Disse Dom Manuel Pedro Baixa merda E ele foi E se torna O primeiro socialista Que pisou no Brasil Quando saiu Não sabia pra onde ia Quando chegou Não sabia onde estava E tudo com dinheiro do estado É mais ou menos Foi mais ou menos isso Então você vê Que a nossa história E só descobriu O pau Brasil Quando o primeiro índio Levantou a tanga Então você vê Que a história do Brasil Já é um pouco complexa E um pouco estranha Um pouco estranha Quando a corrupção Começou com Dom João VI Foi o primeiro trem Comprado por Dom João VI Trem de bitola estreita Que era um refugio Da fabricação inglesa Já entramos aí Foi aí que houve A primeira passada De mão na história E de lá pra cá Não perdemos o hábito Não perdemos Hoje felizmente Já é ao contrário O governo Dá dinheiro pro pobre E depois toma No imposto de renda Dele mesmo Então é muito gozado Você vira um Robin Hood É Ao contrário As avessas É as avessas Nós estamos transmitindo Diretamente Você deve estar estranhando O cenário Do palco do teatro Não Espaço cultural Juca Chaves Aqui em São Paulo No Itaim Bibi Quantas cadeiras tem aqui? Quanto é? 360 360 Vai bem obrigado Para sentar São poltronas Que eu mandei fazer As melhores que tem Giroflexos especiais Inclusive para obesos Ah para obesos também? Tem 12 poltronas para obesos E elas todas se torcem Basculantes O ar condicionado é perfeito Eu consegui fazer um ar dividido Tem gente que se reclama Que não tem ar Tem gente que reclama Que está frio demais Então eu divido A Sora Chiara É o único teatro que faz isso A Sora Chiara Muito frio Ou pouco frio Isso quando precisa de ar No inverno Se quiser ar quente A gente tem Outra coisa É o único teatro Do Brasil Que tem estacionamento Gratuito para quem Frequenta o teatro Qual é outro Que tem isso? Conta para mim Difícil né? Infelizmente Não E ainda por cima Não divulgam O Rosado Quando eu trouxe aqui A melhor orquestra infantil De meninos carentes Do Brasil Patrocinada Inclusive Pela O Aço Lá de Volta Redonda E pelo governo De Volta Redonda Pela prefeitura De Volta Redonda São cento e poucas Crianças Pobres Que de oito A quatorze anos Que tocam cello E violino Com uma perfeição De adultos Grandes músicos E cantam A quatro vozes Nós não temos Nenhum conjunto No Brasil Que canta a quatro vozes E se vieram aqui No palco Foi uma noite emocionante A gente chorava E no entanto Liguei para os dois Maiores jornais O Estadão Que é o maior O segundo Que é as folhas Liguei para Diário da noite Liguei para outros jornais Venham que vocês vão ver Uma coisa maravilhosa De graça O Diário de São Paulo Ah não Se o senhor não mandar aqui A notícia por e-mail A gente não vai Como por e-mail Eu não mando e-mail Eu mando inteiro Eu estou telefonando Não Mas não adianta Aqui só funcionamos Mandando e-mail Disse a menina das folhas Disse a menina do Estadão Eu falei Quer dizer que a imprensa No Brasil é assim É de São Paulo É assim A notícia Vai atrás Da informação É assim senhor É assim mesmo Que a gente trabalha Infelizmente É o tempo É hora O tempo e o trem Não esperam por ninguém Já dizia o barão de tararé Então Para encerrar E eu vou pedir a vocês A opinião Que acharam do programa de hoje Com o Juca Chaves E eu fujo daqui Isso Eu queria que Enquanto isso Hein? Não diga não Ah não diga não Dá tempo de fazer Não diga não Não me deixe sozinho O que que é? O Oscar me lembrou agora Da produção Não diga não É difícil Eu tinha até esquecido Não é uma palavra muito importante Que se deve dizer Inclusive no altar É Pegou o cartão verde Começa a valer os dois minutos O tempo Tá bom Tá certo? Tá bom Não pode demorar Para não tomar cartão amarelo De multa Atenção Juca Deixa eu até marcar no meu relógio aqui No meu cronômetro Pronto Pega Começou Tá bom? Estou nervoso Juca Trinta segundos Não pode demorar Juca Mas para fazer o que? O que? Como o que? Você falou para não dizer a palavra Não, não, não Não falei Não, não Não falei Não, não Não falei para você não dizer Para não dizer a palavra Juca, para encerrar então Não Cante alguma coisa enquanto encerramos Eu espero a opinião de vocês Dêem seus palpites Sugestões de pauta O que acharam do programa de hoje com o Juca Chaves Aqui direto do teatro Espaço Cultural Juca Chaves Itaim Alavante Dos amores e das flores Meu amigo Nada esperes Porque as rosas são vaidosas Como todas as mulheres Mas são raras Mas são caras Mas os homens gostam delas Só os poetas não entendem Que se vendem todas elas Cararararara